O primeiro-ministro do Japão divulgou um vídeo comendo peixe de Fukushima. Fumio Kishida afirmou que o alimento estava seguro e delicioso e incentivou o consumo de frutos do mar japoneses após o início do despejo da água residual da usina danificada no Pacífico. A divulgação do vídeo ocorre depois que a China proibiu todas as importações de frutos do mar do país vizinho. O vídeo mostra Kishida e três ministros consumindo peixe, carne de porco, frutas, arroz e vegetais, alimentos produzidos na região de Fukushima. Há 12 anos, a área foi devastada por um enorme terremoto seguido de tsunami que desencadeou um dos piores desastres nucleares do mundo. Mesmo antes do lançamento das águas residuais, muitos na indústria pesqueira do Japão estavam preocupados com que isso poderia causar a reputação dos frutos do mar, tanto dentro quanto fora do país. O despejo, equivalente a mais de 500 piscinas olímpicas, deverá levar décadas e permitirá aos engenheiros começar a remover combustível radioativo altamente perigoso de três reatores destruídos. A Agência Internacional de Energia Atômica aprovou o plano de despejo e garantiu que a água jogada no mar é segura. A Agência Internacional de Energia Atômica aprovou o plano de despejo e garantiu que a água